Boa noite, senhoras e senhores passageiros. Quem fala é o comandante Alejandro Petrociano. Nós esperamos começar o pouso em nosso destino daqui a 10 minutos, com o céu totalmente limpo. A temperatura na cidade de Buenos Aires é de 28 graus centígrados. Por favor, permaneçam sentados com o cinto de segurança aqui de lado. E cumprimentem a pessoa ao seu lado, porque já é meia-noite do primeiro de janeiro. Em nome da Aerolínea Sudeste e de toda a tripulação, nós desejamos um feliz ano novo. E aí Tchau, tchau.